Tá muito na moda o aplicativo Zoom, principalmente a nós professores que usamos como um aplicativo para ensino à distância, também para conferências, reuniões. O que aconteceu? Dias atrás o FBI descobriu uma falha onde os links, quando não estão protegidos, quando não tem senha e são redistribuídos, as pessoas conseguiam acessar ele de uma forma não tão difícil, hackers conseguiam entrar no Zoom. E aí o FBI alertou que, para se evitar, grandes empresas americanas fizeram isso e ganhou o corpo essa notícia no Brasil, porque descobriu-se que não era criptografado de ponta a ponta. O mesmo problema que tinha acontecido com o WhatsApp anos atrás. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou que se não usasse entre si um memorando interno. Aí eu leio que muitas pessoas disseram que a Anvisa proibiu o Zoom no Brasil. A Anvisa não é uma agência de cyber-ataque. Oh, não misturem as bolas. É um aplicativo que permite as pessoas se conectarem, que você vai ter conversas de aula e que grandes empresas, não só por ser o Zoom, mas qualquer outro aplicativo, devem ter cuidado para não ter conversas roubadas. Ninguém vai modificar a fala de ninguém. Ninguém vai pegar os dados falados e usar para... Não sei se você for muito higieno também, começar a passar senha, começar a passar dados bancários, tudo numa conversa e alguém pegar. Então, cuidar. A explicação da própria empresa que fornece o Zoom, que fabrica o Zoom, que disponibiliza o Zoom, está na descrição dessa postagem. Clique lá, você tem o link para o meu blog. Até mais. Clique lá, você tem o link para o seu site.